E aí pessoal, tudo bem? Eu sou José Erlan, sou professor de matemática e eu achei, já trouxe até aqui uma, iniciei esse bate-papo com vocês no vídeo anterior, onde a pergunta era onde é que a gente está errando com a matemática, né? Trouxe alguns dados aqui e mostrei que não estamos muito bem, não só no contexto mundial, mas no nosso próprio continente aqui, né? América do Sul, a gente também está deixando aí a desejar. Claro que a gente tem aí alunos se destacando em Olimpíadas Internacionais, mas sabemos também que a nossa realidade, eu digo, em sua grande maioria, a maior parte dos nossos alunos, tem uma dificuldade muito, mas muito significativa com a matemática. E a pergunta que fica, né? Onde é que a gente está errando com isso? Fazendo pesquisa e analisando, por exemplo, os países que ficaram, que estão bem ranqueados ali no PISA, tá? Eu achei o método de Singapura, pessoal, eu digo para vocês que eu não conhecia, então estou pesquisando um pouco mais, não sei tudo ainda, mas analisando princípios que eles utilizam, né? No seu, no país, lá em Singapura, então é muito interessante, mas muito interessante e a nossa BNCC está trilhando para o mesmo caminho, só falta agora a gente colocar em prática, porque a nossa BNCC, ela diz que a gente tem que estar preso, precisamos, né? Nos prender a resolver problemas, tá? E os princípios de Singapura também giram em torno disso, resolver problemas, tá, pessoal? Só que eu fazendo essa leitura, que é importante a gente se perguntar, né? Onde é que a gente, porque o eu pode estar comigo também, é, quando a gente está estudando ali a educação básica, né? Vai lá, educação infantil, fundamental, ensino médio, então existem vários agentes ali, além do governo, da escola, é, fala da escola como um organismo, mas precisamos incluir aí também os professores, né? Que somos nós, então, como é, o que eu posso fazer e onde é que os nossos alunos estão ficando presos? Eu até coloquei essa, é, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Porque vai conversar muito nessa leitura, tá? Onde, é, a gente, eu tentei enxergar onde é que os nossos alunos estão ficando presos, tá? E eles ficam presos, isso, tanto numa sala de aula como dando aula particular, a gente percebe demais essa situação. Os alunos ficam presos exatamente nesse abismo entre o concreto e o abstrato, tá? Eles não fazem, eles não estão fazendo essa transição da melhor forma e eles caem aí num abismo e ficam presos lá, né? Quando a gente está trabalhando aritmética lá na educação infantil com os alunos, né? O próprio número é abstrato. O número, né? O pessoal da pedagogia pode me ajudar nessa, nessa leitura. O número é, primeiro, o aluno precisa comparar. Olha, um aqui, um elefante é a mesma coisa que um dedinho, esse um que está na minha mão. Então, a partir dessa comparação, um com um, dois com dois, é que ele vai ter a ideia do número um do número dois. Aí, vai começar a fazer relação que esse número, ele, na realidade, está relacionado a quantidades, dessas quantidades que a gente já trabalhou através da comparação, né? Então, é importante a gente saber que o aluno já começa com um pouco de abstração já lá na educação infantil, tá? Mas, quando a gente sai ali da aritmética e começa a entrar na álgebra, então, a gente já sai das operações que só trabalhar com o número na educação infantil também está errado. A gente precisa do concreto. Eu preciso, por exemplo, de um material dourado ali, eu preciso de um ábaco, enfim, eu preciso de materiais que os alunos toquem, eles vejam ali o concreto. Eles estão trabalhando com problemas, mas estão vendo ali os elementos que vão resolver esse problema. Quando eles saem dessa, dessa, é, da parte concreta da coisa, né? Da resolução do problema e vai para a álgebra, que aí entra na parte mais abstrata da coisa, uma abstração que tem a mesma, que tem a mesma natureza da abstração lá dos números quando a gente trabalha na educação infantil, porém, de uma forma mais delicada e que precisa, a gente precisa fazer essa transição de uma maneira mais responsável. E isso, é, o pessoal lá de Singapura está fazendo muito bem, pessoal. Existe um método chamado método de barras para resolver problemas, né? Não sei se todo mundo conhece, eu conheci há pouco tempo, semana passada, na realidade, onde, é, nessas leituras, eu estou conseguindo enxergar isso com mais detalhes. E é exatamente isso, ó. Ele começa, né? O pessoal, vamos pegar o material dourado, por exemplo, como um exemplo, né? É como um elemento aqui. Pega o meu material dourado e a unidade do meu material dourado, né? É essa barrinha aqui, ó, tá? É esse quadradinho aqui. Então, aqui eu tenho o meu material, onde eu vou ter aqui, ó, quantas unidades? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis unidades. Isso aqui, dependendo do problema, vai representar o todo para o aluno. Só que vai chegar um momento que ele não vai representar o todo, por exemplo, se eu tivesse 100 unidades. Eu não iria ficar pintando aqui, tá? Sem bloquinhos desse aqui. Então, eu posso representar, a partir de agora, o meu bloco com isso aqui, ó. Isso aqui vai ser, agora, minhas seis unidades. Eu posso utilizar isso, né? A gente utiliza muito isso com fração, né? Então, metade disso é metade, vai ser igual a três. Então, meus problemas, eu posso resolver problemas começando a abstração, a transição da abstração está do material dourado. Eu vou, agora, desenhar ele. Esse material, ele não vai ter mais, agora, essas unidades. As unidades estão aqui, ó, dentro. Ah, eu posso utilizar um material inteiro. Isso aqui vai ser o meu todo, né? Isso aqui vai ser o meu todo. Depois, aí sim, eu vou começar a utilizar incógnitas, né? Eu poderia dizer que esse meu todo aqui é o X. Então, ó, eu vou para o X. Então, essa transição é que eu acredito, tá? Isso é uma leitura muito individual, através da... Analisando a dificuldade que eu estou trabalhando com os alunos. Então, eu estou percebendo muito isso que está dando super certo, né? Utilizar, porque eles estão vendo. Quando a gente utiliza, eu vou trazer, tentar criar um vídeo aqui só sobre o método de barras. Para vocês verem como é interessante, né? A gente utilizar ali uma adição simples. Um probleminha contextualizado, que é importante também. Um probleminha bem simples. E utilizar o método de barras para o aluno ver que, por exemplo, quando ele está subtraindo, ou quando ele compara uma coisa com outra, né? Essa diferença aqui, ó, isso aqui, tá? É a mesma coisa que isso aqui, tá? E a diferença, a diferença de uma parte com outra... Eu estou só generalizando aqui. É exatamente isso aqui que falta para completar. Então, eles estão vendo, tá? O que é a diferença, o que é a soma, o que é... Quando uma coisa é igual a outra, comparação também... Enfim, né? Esse método de barras fez uma... Abriu um pouco o meu olhar. Eu espero que quem conheça aí, né? Quem conhece um pouco mais esse método possa compartilhar um pouco aqui com materiais, enfim, com experiências. Porque, pessoal, é muito importante pesquisar mais sobre isso. E essa transição aí, é... Eles até são... Na verdade, são três elementos que eles utilizam ali, né? O concreto, então eles passam aqui, ó... Tem um processo de transição. Eles vão do concreto... Então, eles passam do concreto... Aí vão para o pictórico, ó... Pictórico, que é a questão aí das imagens, né? Que a gente precisa utilizar, visualizar. E depois vai para a abstração, ou seja, para o abstrato. Então, foi uma leitura interessante que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, tá? Então, essa foi a ideia do vídeo. Para a gente conversar um pouco mais. E dividir, né? Essas experiências, porque é importante. Tenho certeza que vai ser bom não só para a gente, mas também para os nossos alunos. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje. Para dividir aqui com vocês. Achei importante. A gente se vê aí no próximo encontro, no próximo vídeo. Deixa aqui meu muito obrigado. E até mais. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí